Nesta sexta-feira, nós teremos o programa Impacto de Rogério Mendes, com um convidado especial. É o monarquista e historiador Vitor Guimarães Nascimento, que vai falar dos 100 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose. O programa Impacto começa às 21 horas, sexta-feira, dia 15 de outubro. É o seu programa semanal de entretenimento e jornalismo. Tudo pode acontecer. Participação especial na área técnica de César Jaques. Acompanhe a transmissão pelo site webradiobrasilimperial.com.br e também nas plataformas Facebook e Youtube. Vale a pena. Compartilhe esse vídeo. E não perca. Esse programa que está imperdível. E Rogério Mendes, com aquela força e competência de sempre. Que homem! Acompanhe a transmissão pelo site webradiobrasilimperial.com.br E aí E aí Acompanhe a transmissão pelo site webradiobrasilimperial.com.br E aí